Tá alegre que a gente tá com piscina, com piscina, sabe? Piscina é a diversidade especial. Galera, a gente tá bombando, tá bom? Não faz esse negócio hoje aí, ó. Mas como é piscina, eu curtei em surfista. Gente... É surfista? Não, não, não. Deixa eu passar, ó. Olha o tamanho dessa roupa, olha o tamanho dessa roupa. Olha o tamanho da sua barba. Cabe a barba. Uma minuta aí. Tá legal. Tá legal. Ó, mas... E você foi de palhaça? Não. Você já é palhaça. Já é uma palhaça. Tinha biscoito? Biscoito. Por que não? Atenção, Tia. É piscina, pô. Não dá, mas... Não dá, mas... Biscoito na água também não dá certo. Não dá. Ah, eu vou de lobo, velho. Você vai morrer de calão. Vou de lobo, ó. Um lobo. Gente... Lobo, marinho, não é outro animal. Gente, achei a perfeita. Que tal? Frozen. Let it go. Piscina! Você não tá entendendo, batata? Ah, piscina. Deixa a batatinha. Vai congelar os meninos lá no Frozen lá, meu. Gente, hoje então, eu não acredito. Ai, meu Deus. Hoje eu vou realizar o meu sonho. Lá vem. Sonho de padaria, não? Não acredito nisso. O meu sonho sempre foi ser uma sereia e descer no topo água. Vai dar. Porque você é pequenininha, nem sabe nadar. Aqui não tem sonho. Não tem sonho. Só um pouquinho. Não, mas ela não sabe nadar. Ela não sabe nadar. Mas não tem necessidade. Aqui, olha, dá pra nadar. Não tem necessidade, mano, sério. Aqui é a família, cara. A gente é amigo, cara. Não, vem cá, gente. Aqui. Pegou peinado, cara. Eu acho que... Paçoca não tá bem, bicho. Esses dias pra trás eu vi tanto macarrão parafuso misturar a barba dele assim, cara. Não tá legal. Eu acho que é aquela coisa de sanção, cara. Tem que cortar a barba dele pra dirigir. Esse neve ou não vai sair. Tanta coisa que ele vai estar perdido, dá pra estar na barba. Tem essa... Pera aí. Comida. Batatinha. Ô, bataca. Ô, paçoca. Batatinha. Passou. Saiu. Não vou fazer mais isso, não. Batatinha. Ô, batatinha. Gente, a atividade vai começar. Batata, paçoca. Batata, paçoca. Batata, paçoca. Batata, paçoca. Batata, paçoca. Eu sequestrei a sereia e vocês nunca vão salpar. O quê? Vamos, Sina. Nunca. Nunca. Ela tá lá, ó, no sol secando, ó. E ela não vai realizar o sonho dela. Vai sim! Pega! Pega! Vai! Ele deixou o balde. Ele deixou o balde. Ele deixou o balde. Isso pode virar uma atividade. Vamos salvar a sereia e fazer atividade. Tá na hora, hein? Boa. Vamos juntar. A galera é Vicky. Vamos realizar o sonho da sereia. Vamos realizar o sonho da sereia. Vamos lá, hein? Ta-ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ta-a-legre! Foi, Cotinhos do Tauá! Foi, Cotinhos do Tauá! Que aprendi uma nova dança! Que aprendi uma nova dança! Que aprendi uma nova dança! Com a galera, Taua Alegre! Com a galera, Taua Alegre! Com a galera, Taua Alegre! Para tudo! Para tudo! Que foi? Ó, eu vou falar uma coisa! O Ru vai falar! Gente, é o seguinte, eu preciso muito de vocês. vocês são a galera fique eu preciso muito de vocês pegaram a sereia a premar ela pegar a sereia nós temos nós temos que ajudar a sereia porque ela tem um sonho galera tia o papo mostra pra eles o que o pirata esqueceu um balde cheio de esponjas é sério ele falou que deixou a sereia um lugar tomando sol seria papel só não acontece com ela sabe pra que é isso pra que eu também não sei nós vamos descobrir lá embaixo o seguinte nós precisamos ajudar a sereia realizar o sonho dela vocês não têm noção qual é o sonho dela eu acho que é o sonho de padaria não é descer no toboágua vamos ajudar ela vai ajudar a sereia que vai ajudar a sereia que vai ajudar a sereia que vai ajudar o ator não viu a gente não viu hoje o pirãta mistura de pirata com monta O que? Cuidado! O piranta... Será que ele viu? Se abaixa! Socorro! Me ajuda, gente! Corre! Abaixa! Socorro! Socorro, gente! Socorro! Socorro! Vocês nunca vão conseguir salvá-las! Ei! Você achou meu balde? Ele está com a gente! Socorro! Olha lá ela secando! Socorro! Acharam meu balde, não é? Sim! A única forma de salvar a sereia é se encher todo o balde com essas esponjas! Nunca vão conseguir! Vamos! Vamos! Socorro! Me ajuda! Eu não consigo esse pirata é um balde! Socorro, gente! Veja logo esse balde! Eu preciso de água! Eu não vou aguentar mais! Devagar, turma! Se quiser jogar água e a mão! Se quiser ajudar! Se quiser ajudar! Socorro, gente! Mais água! Mais água! Mais água! Mão de água! Tudo! Socorro, gente! Socorro! Andei rápido! Eu estou me sentindo muito seca! Eu preciso de água! Devagar! Devagar! Aperta a esponja! Socorro! 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 Andei rápido! Eu estou me sentindo muito seca! Eu preciso de água! Preciso de água! Socorro! 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 Acabou! Gente, rápido! Nada acelerou! Vai, vai! Mas eu vou morrer, gente! Ai, meu Deus! Pega o balde! A gente corre! Encheu! Encheu isso! Encheu! Encheu! Ela está desmaiada! Ela está desmaiada! Espera aí! Sereia! Vira a sereia! Ai, meu Deus! E agora? Pega o balde! Calma! Que dois! Foi! É o balde! É o balde! O balde! É o balde! Calma! Calma, gente! Nós vamos salvar a serena! Um, dois, três e... Já! Ela tá viva! Eu, eu, eu! O pirata já teve! Eu, eu, eu! O pirata já teve! Eu, eu, eu! O pirata já teve! Ela tá cantando sua música! Canta sua música, sereia! A minha? Livestão! Livestão! Tá livre! Gê, pera aí! Quem tá lá em cima ainda? Pera aí, não! Gente, nós temos que realizar o sonho da sereia! Qual que é? Qual que é o sonho da sereia? Descer no tomo água! Descer no tomo água? Descer no tomo água? É! Vamos ajudar ela? Vamos! Não vou me pegar! Não vou me pegar! Não! Não joga! Não! Eu não sei nadar! Não vou me pegar! Sim! Não! Não! E agora você vai descer por aqui! Não, eu não sei nadar! Eu não sei nadar! Nós fazemos boia! Não, 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 não! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Tira! Tio, pode tirar agora. Tira esse cheiro de queijo do pé também. Que chulé, velho! Quero ver agora, você vai ter que descer. Agora você vai descer. Eu não sei nadar, eu não sei nadar. Você vai, vai. Um, dois, três e um, gol! Carroço! Carro, pireia! Descure, pirata, pireia! Socorro! Socorro! Não, 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 não! Peraí, peraí, peraí! Que é a sereia! Vamos realizar o sonho da sereia! Vamos realizar o sonho da sereia! Chegamos! Que legal! Agora estou prestes a realizar o meu sonho! Qual que é o seu sonho? Eu estou com água! Eu sabia que vocês iam me ajudar! Você tem alguma música especial para esse momento? Eu já posso cantar a minha música! Que música? Let it go! Let it go! É sereia! É sereia! É sereia! É sereia! Eita minha filha! Eita minha filha! Vai lá! Música 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 E aí galerinha, tudo bom? Eu sou o tio Paçoca! Eu sou a tia Batatinha! Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário e ó, sinta o dedo nesse like! Beijo, e somos o que? Hostal Alegres! Hostal Alegre! Quem mais é o Alegre no Quinta? Quinta! 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 Giga!